Oi meu povo, durante quanto com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal, é isso mesmo, vou falar aí um pouquinho da Raíssa, né? Depois que eu passei esse vídeo para vocês aí, que ela estava hospitalizada, depois ela tinha saído do hospital e estava na casa do Danilo Faro, que é o empresário, ela no dia seguinte, ela postou dizendo que estava em Dubai, é isso mesmo, eu estava até esperando ela postar mais fotos assim, né? Porque ela falou que o fuso horário é diferente, né? Então, ela também falou que teve dia que ela dormiu o dia inteiro, ficou sumida, porque ela está até se acostumar, mas ela está gostando muito, está conhecendo várias coisas e está mostrando, assim, compartilhando tudo isso nos seus stories, tá bom? Então, o importante é que ela está bem, né? Passando aí dessa fase de depressão aí, que ela está se sentindo muito sozinha, Então, ela está lá em Dubai curtindo lá, entendeu? Foi a orientação lá do Danilo Faro que viu tudo para ela, né? Esse é o empresário show. Então, galera, se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo! As pessoas vivem na Palme de Meira e no próximo passo vai ser assistir e ir para o teatro assistir um filme informando como foi a construção e como é a vida aqui na Palme de Meira. Gente, esse aqui, ó, eles estão explicando, que é o formato de uma palmeira e é o nome do Palme de Meira. Meu Deus do céu, olha isso! Que medo! Que medo! Gente, olha isso Se eu quiser uma surpresa Aqui está na parte principal Como é que é o nome daqui? Olha, gente Dubai Frame Falei certo? Frame Olha que incrível Falei certo? Falei certo? Falei certo?